Sir Lawrence Alma Tadema foi um pintor holandês de pintura vitoriana britânica neoclassicista do século XIX. Sua arte, em sua maioria, representava o mundo antigo, com cores vibrantes, o azul do Mediterrâneo, a riqueza de detalhes e o brilho das pinturas que podiam nos transportar ao Egito Antigo, ao Mar Mediterrâneo na Grécia, Pompeia na Itália, no Império Romano ou em algum momento da história antiga. Em vida, Alma Tadema teve apenas reconhecimento na Inglaterra, porém durante o século XX teve o seu trabalho revisitado, ganhando o crédito merecido, chegando a influenciar a fotografia de filmes famosos como Os Dez Mandamentos de 1956 e O Gladiador dos anos 2000.